Vamos girar pra Larissa Dourada aqui agora? Ela está na... Agora você está na 44? Está em galeria? Conta pra mim. Já estou vendo o preço maravilhoso aí atrás de você. Larissa, achou mais coisa? Achei mais coisa assim. Eu estou no corredor das promoções, viu? Porque essa loja aqui tem um monte de opções também de camisetas, camisas para os pais, para os homens nesse dia dos pais. Aqui, ó. Gola Polo, R$ 40. Essa camisa aqui, Dry Fit, R$ 15. Olha só, esse aqui que é um tecido mais leve, principalmente agora no calor. Dá pra usar pra trabalhar, mas também dá pra usar pra praticar esportes. Tem mais opções aqui, ó. Pra quem aqui gosta de camiseta com estampas, né? Também tem aqui, ó, 20 no varejo, 18 no atacado. Com aqui, não toma juízo porque já toma cerveja. Olha só, gente. Você está falando de cerveja agora. E também tem essas aqui, ó, com personagens. Então são muitas opções. Vou mostrar pra vocês porque aqui também tem opções de calças e bermudas, viu? Tem lojas especializadas nesse tipo de público. Inclusive, tem gente já comprando aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Bom dia. Presente pra alguém? Não, eu não. Vai comprar pra revender? Comprar pra revender. Sou de Jaraguá e vou comprar pra revender lá. Há quanto tempo nesse trabalho de revenda de roupa? Uns 15 anos. E aí agora, nessa época do ano, tem que investir em peças masculinas? Masculina. Minha loja mais é só masculina mesmo. Como é que é o seu nome? Rosa. Rosa, obrigada. Vou atrapalhar você rapidinho, Rosa. Minha amiga aqui vai falar aqui dos preços, porque a gente quer saber do preço, né, Manuela? Quanto que estão as bermudas? Tô vendo que tem várias opções aqui de cores. Bermudas masculinas estão de 35 no atacado, 40 varejo. A gente tem bermuda jeans, tem calça também, 60 no varejo, 50 atacado. Tem calças também masculinas, sim. Como a Rosa, outras pessoas vêm do interior do estado, de outros estados também pra comprar com vocês? Há muita gente que vem, de outros estados, até pra fora também, vem muita gente comprar aqui da gente. Bastante bastante. Boas vendas pra você. Vou continuar aqui, boas vendas também, boas compras pra Rosa, que vai revender em Jaraguá. Vou continuar aqui, ó, porque 44 tá movimentadíssima, viu, Manuela? Pessoal que trabalha nas ruas durante a madrugada, tá começando a desmontar as bancas, mas aqui tem mais opções femininas aqui na rua, né? Mas aqui nas galerias que já começaram a abrir, tem outras opções masculinas. A gente encontra aqui, ó, mais opções aqui, ó, de gola-pola, que, olha só, o pessoal deixa exposto aqui pra atrair os clientes, né, e conseguir aqui trazer mais gente. Mais à frente ali, ó, a gente vai mostrar que também tem roupas esportivas. Olha só, camisetas aqui, camisas, né, regatas, regatões. Bom dia, tudo bom? Quanto que tá saindo os regatões aqui, meu amigo? Tá barato, 20 reais. 20 reais. E o pessoal gosta desse estilo de roupa, né? Bastante, bermudas, também masculina, o pessoal dá pro dia dos pais aí, ó, bacana. Como é que tá as vendas? Tá tímido, o pessoal tá chegando? Tá começando a melhorar, começando a melhorar. E o pessoal gosta de deixar pra última hora, né? É, geralmente o brasileiro deixa pra última hora, isso aí é ruim, mas fazer o que é costume, né? Esperado, então, que na sexta e no sábado o trem lote aqui. Se Deus quiser, nós vamos vender muito, em nome de Jesus. E aí, tô vendo, você também tem blusa de frio, por mais que durante o dia tá calor, o pessoal compra pra madrugada, pra noite, né? Quem sai à noite, geralmente tá muito frio ainda, né? Quanto tá sendo esses blusões aqui? O pessoal gosta bastante dessas estampas. Essas jaquetas estão de 150 reais. 150. E aí, você atende clientes só aqui de Goiás? Como é que é o fluxo de clientes? Não, normalmente a gente vende muito por atacado também. Vendas pra fora, né? Pra fora do estado. E aqui dentro também, o pessoal que vem passear aqui em Goiânia, né? Já aproveita que 44 é um bom lugar. Já aproveita que aqui é o lugar, né? Tá certo, obrigada. Então, boas vendas pra você, amém. Então, Manuela, esse é o fluxo que não é 44. Se você não comprou o seu presente pro Dia dos Pais, eu já comprei o meu, confesso, que eu gosto de já adiantar o trem, vou até dar adiantado o presente pra ele, que eu sou um pouco ansiosa, sabe? Não aguento esperar pra última hora, não. Então, se você quer fazer uma compra boa, pagar um preço bom, vem pra 44. Tem a Feira da Madrugada, tem as galerias, tem o pessoal que trabalha aqui nas ruas também. Na Madrugada, muita gente aproveita pra se divertir, se aproveita pra poder comprar. Tem a opção aqui, ó, a rodo, como o pessoal fala, viu? Aqui só tem que ter perna pra poder andar, faz e toma um bom café. Também tem o pessoal que vende os cafezinhos aqui pra aproveitar e ter energia, pra pinxichar e comprar coisa boa, viu? É, pesquisar bastante na Larissa. Tem que ter perna aí, disposição pra andar, tomar aquele cafezinho e reforçar. Até fôlego, né, minha amiga? Porque é muita opção mesmo. Obrigada, viu? Adorei. A gente tá vendo ali a movimentação mesmo ali nas calçadas. Esse é o horário que a turma das calçadas, os ambulantes, começam a recolher as mercadorias. Por quê? Porque os lojistas abrem as portas. Aí vai tendo aquele rodízio, né, gente? É assim, cada hora tem espaço pra um. Então, cada um ali respeitando o direito do próximo e o cliente fica ali com milhares de opções o tempo todo. O trânsito sempre fica pesado, não adianta, né, gente? Agora, você vai ali pra região da 44. O ideal é, se conseguir, pede carona, pede pra alguém te levar, vai de ônibus, vai de aplicativo, pra você não ter essa dificuldade do trânsito ali, que aí é menos um estresse.